Vem conhecer o banheiro do nosso Motorhome. Ele fica logo na entrada da casa e tem um espelho enorme na porta. O interruptor de luz e o exaustor ficam do lado de fora. Ele é revestido em vetro e resina e no chão colocamos um deck de madeira, que além de lindo, deixa o piso mais confortável. Aqui a gente tem um chuveiro com regulagem de altura e também dá pra controlar o jato de água. O aquecimento é a gás, então nós temos um monocomando para controlar a temperatura. Do outro lado, nós temos algumas cestas na parede onde deixamos todos os produtos de banho e também um varal retrátil, que é ótimo para deixar as toalhas secando quando não dá pra secar ao ar livre. E aqui embaixo nós temos um vaso sanitário chamado porta-pote. E ele pode ser usado como um sanitário comum, mas ao invés de tubulação, ele tem uma caixa de retritos que nós esvaziamos em banheiros públicos, como os de postos de combustível. E aí, o que você achou do nosso banheiro?